Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lavinha. Meu nome é Raquel. E bem-vindos para mais um Faça Você. Hoje no vídeo a gente vai ensinar como faça esse jardim de circulantes vertical suspensos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. 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 Tchau, 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 tchau.